Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim gravar, divulgando canais dos Youtubers que gravam. E esse primeiro canal eu vim divulgar, o canal Graconicórnio. É um canal que tem umas amigas que são a Cris e a Gia Cris. Segue elas lá. E esse outro canal que eu vim divulgar, é o canal da Mãe da Biscoita. Segue ela lá, que ela tá com... Ela tá com muitos inscritos, ajuda ela a chegar a muitos inscritos. E esse outro canal que eu vim divulgar, é o canal do Bolacha. Segue ele lá, porque ele grava uns vídeos muito top. E eu vim divulgar esse outro canal, que é o canal da Biscoita. Que tá até aqui, a Biscoita. E esse outro canal também, o canal do Mãe do Bolacha. Que tem muitos vídeos tops. Esse outro canal também, que eu vim divulgar também, do Guilherme o Fenômeno. Vim divulgar também, esse outro canal aqui, do Rei das Serpentes. Que lá, ele demonstra como é o ataque de uma serpente. Mesmo de ser uma cascavel, de ser uma aranha. E também, ele mostra algumas disputas que as cobras fazem. E esse outro canal também, que eu vim divulgar também. Que é o canal da... Princesa das Serpentes. Que é a filha do Rei das Serpentes, o Arudo. E o nome dela é Hanna. Que eu sei até o nome dela. Vim divulgar esse outro canal, que é o da amiga dela. Esse outro canal também, que é o canal do Everson Zóio. Só que... Só que... Ele tá com bastante inscrito. Só que não tá com muito inscrito, como os outros canais. Mas tudo bem, segue ele lá. E eu vim divulgar também, esse outro canal da Alice Vitória. Que é uma amiguinha minha. E eu... É só isso daí. Então, foi esse vídeo aí. Então, tchau, tchau pra vocês, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.